A sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira, 4 de junho, foi realizada em Joinville, dando continuidade ao alesco itinerante. Nas sessões regionais, os deputados abrem espaço para o pronunciamento de representantes de entidades da sociedade civil da região. A primeira fala foi do prefeito de Joinville, Adriano Silva. Essa Joinville que recebe vocês, essa Joinville também da cultura, onde temos o maior festival de dança do mundo, em números de participantes, são 14 mil bailarinos que vêm todos os meses de julho, todos os anos se apresentarem em nossos palcos. E não sou eu que estou dizendo, é o livro Guinness Book que nos coloca como o maior festival de dança do mundo. Também temos a cultura das flores, já que somos a cidade das flores, temos a cultura das orquídeas e temos a festa mais longeva da história do Brasil. Festa essa, uma das poucas no mundo indoor e que acontece também aqui no município todos os anos no mês de novembro, atraindo milhares e milhares de visitantes de todo o nosso país. É uma cidade da cultura, uma cidade do empreendedorismo, uma cidade da inovação. Em seguida, foi a vez do representante do Hospital São Vicente de Paulo, Dário Strakzuk. Ele chamou a atenção para a necessidade de ampliação do hospital, localizado em Mafra. É uma nova torre com 15 mil metros quadrados. Nós vamos ter mais 12 salas de cirurgia, 20 leitos de UTI, 100 leitos de internação e também um heliponto. Nós hoje atendemos em torno de 10 mil pacientes internados, 6 mil cirurgias e nós vamos ampliar o número desses atendimentos. Representando o Hospital São José, em Jaraguá do Sul, Maurício Souto Maior destacou a importância da parceria público-privada na área da saúde. E lembramos aqui que em 2019, nesse orçamento, na lei orçamentária 17698, esse parlamento aprovou 10% dos recursos do Fundo Estadual de Saúde para custeio dos filantrópicos, que evoluiu para então a política hospitalar catarinense do governo anterior e para a política da valorização hospitalar desse atual governo. E deixo a consideração que seria uma pauta extremamente importante para a rede hospitalar de Santa Catarina, que essa política se transformasse em uma política de Estado, definitivamente garantindo que esse recurso fosse aportado para a rede hospitalar, que complementa em 70% a área atendimento SUS de Santa Catarina. Então nós colocaríamos essas nossas breves considerações e também reconhecendo que o Hospital São José tem um pleito junto ao Estado de uma importância perto de 10 bilhões de reais para nós colocarmos em funcionamento mais 10 leitos de UTI e continuar assim atendendo ao cidadão catarinense. Juliana Vendrúsculo, da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas, apresentou a instituição aos deputados e demais presentes. O nosso trabalho é acolher e prevenir a saúde da mulher com um atendimento humanizado, com o objetivo principal, o oferecimento do exame preventivo do colo do útero e das mamas de forma gratuita. Atendemos oito municípios da região, sendo eles Papanduva, Major Vieira, Bela Vista do Todo, Três Barras, Monte Castelo, Ireneópolis, Itaiópolis e Timbó Grande. Atendemos em média 250 a 300 mulheres por mês, totalizando no ano quase 5 mil atendimentos e pacientes que preferem serem atendidas pela rede, pelo acolhimento e o ambiente ser totalmente feminino. A representante da Associação Brasil AVC, doutora Carla Mouro, falou da importância de um modelo integrado de atendimento às vítimas de AVC. O que a gente precisa melhorar? Então a gente precisa melhorar a educação da população, porque a população saiba que tem que chamar o SAMU e que o paciente não deve nunca ir para uma UPA, o paciente com AVC ele deve ir direto para o hospital de referência, por isso que é importante que ele seja levado ao hospital pelo SAMU. E o que eu venho propor aqui? Que a gente integre isso através das novas tecnologias. Como que a gente pode fazer isso? Existem aplicativos que podem ser utilizados, que você consegue em tempo real ver se a ambulância está chegando no hospital, você consegue conversar com o médico, tirar dúvidas e fazer essa integração. O grupo de escoteiros Iguaçu, de Porto União, destacou o papel do grupo para a manutenção do patrimônio público. O representante Celso de Castilho também pediu ajuda para continuar mantendo o prédio histórico que é sede do grupo. A diretoria do grupo, imbuída e comprometida na preservação do prédio, vem realizando a manutenção dentro das suas possibilidades. Todavia, no momento, urge um aporte financeiro maior, em virtude da estrutura de madeira do telhado e outros componentes terem sofrido a ação do tempo, originando infiltrações, rachaduras nas paredes, além da infestação de cupins, comprometendo a sustentação da cobertura. Diante do valor histórico e cultural do imóvel, em destaque, julgamos pertinente e é bem-vindo uma participação do Estado, no sentido de viabilizar recursos para a realização da reforma e, consequente, preservação do patrimônio cultural e histórico. Não fosse a intervenção com ações da diretoria do Grupo Escoteiro Iguaçu, na época em que o imóvel ficou abandonado, talvez não estivéssemos aqui hoje solicitando ajuda governamental. O reitor da Univille, Alexandre Sidral, destacou o papel da Universidade Comunitária na vida dos jovens do Estado. Atualmente, com 72 cursos de graduação, a Universidade contribui com a formação profissional dos catarinenses há mais de cinco décadas. Na extensão universitária, atendemos, por meio dos nossos projetos, programas e estruturas de atendimento à população, mais de 300 mil pessoas, nas diversas áreas de conhecimento onde atuamos. E quero aqui destacar que pode-se dizer que seis em cada dez moradores de Joinville receberam algum tipo de serviço ou projeto proporcionado gratuitamente pela nossa Universidade Comunitária. Quero também destacar aqui, em especial, o Ambulatório Universitário, ligado à nossa área da saúde, que oferece, via o SUS, 17 especialidades que não são encontradas no serviço público do município de Joinville, numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O Monumento Xeceta Alpina, em Jaraguá do Sul, também foi levado à tribuna. Iria Tancom destacou o valor histórico e cultural da construção, que representa a homenagem aos imigrantes dos Alpes. Homenagear os imigrantes oriundos da região dos Alpes foi o grande objetivo que mobilizou a comunidade italiana a realizar o projeto de construção de um monumento em forma de igreja. De fato, Chieseta, em italiano, é igrejinha, dedicado à fé desses bravos colonizadores. Quando nasceu? Comemoramos em 2011, 2012, o ano da Itália no Brasil e também os 150 anos da unificação italiana. A nossa região ousou marcar indelevelmente essa data com esta significativa obra que é consagrada ao Cristo dos Alpes e dedicada ao também filho de imigrantes, Albino Luciane, João Paulo I, o Papa Sorriso. O presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, Ivan Rudler, falou do papel imprescindível da associação, que atuou inclusive nas enchentes do Rio Grande do Sul em maio. Ele chamou atenção para a necessidade de investimentos para a manutenção dos materiais utilizados durante o trabalho dos voluntários. Precisamos do apoio de vocês. Estamos criando, a partir desse exemplo de Rio Grande do Sul, uma força-tarefa de resposta rápida. Teremos que fazer algum investimento nisso. Contamos também com o apoio dos senhores nas verbas parlamentares, porque precisamos da infraestrutura para atendimento rápido. Nós levamos dois dias, deputado Mauro, para conseguir montar essa força-tarefa emergencial para o Rio Grande do Sul. Mas nós queremos montar, deixar uma força-tarefa de prontidão para atuar já no momento seguinte. E faremos isso, estamos trabalhando nesse aspecto. Nós somos voluntários, sem dúvida, mas o combustível, o caminhão, as ambulâncias, as UCIs, elas requerem ver muito investimento. Nós temos muita questão de depreciação acelerada. Isso requer muito investimento. Então, continuaremos contando com o apoio dos senhores para a continuidade, prestar um bom serviço ao cidadão catarinense. Representando o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, Moacir Tomasi destacou o envolvimento da sociedade no trabalho, em especial, a participação das crianças e jovens. Nós temos um contingente de 1.700 colaboradores, 94% deles voluntários. Incluídos nestes 1.700, 320 bombeiros mirins, dos quais temos aqui uma representação. Se puderem levantar, só para que todos vejam, é apenas um pequeno grupo, mas eles representam, o total de 320. Temos ainda 120 componentes do polo de educação musical nas suas quatro bandas. Em seguida, a presidente da Associação Empresarial de Joinville, Maria Regina Alves, falou sobre a formação de parcerias entre o poder público e o setor produtivo. Nessas agendas, presidente Mauro, tratamos de pautas que tratam da coletividade. São alinhamentos em torno de bandeiras econômicas e sociais, sempre buscando articular parcerias entre o poder público e o setor privado, em prol da comunidade em geral. A CIGI tem mais de 113 anos de atuação voluntária na defesa de causas econômicas econômicas e sociais. O par foi concebido para auxiliar na prevenção das enchentes no município, após intervenção do Ministério Público. A pergunta que geralmente surge, e isso causava algum estranhamento na cidade, nós mesmos precisamos nos acostumar, é o que acontece em períodos de encheia, de enchente. O rio Itapocu extravasa nesse local e, obviamente, ele acaba invadindo esse espaço que há a implantação da via pública, há a implantação desses outros equipamentos que formam o Parque Linear Via Verde. O que acontece é que o parque foi feito para inundar. Então, todo o mobiliário, absolutamente todos os equipamentos que estão no local foram feitos para suportar a elevação do nível do rio Itapocu. A via pública é interditada nesses momentos episódicos em que você tem a alta do nível do rio, passa a cheia do rio, as equipes da prefeitura recuperam o local, fazem a limpeza, o que é facilitado pelo próprio material que é empregado no local e, pouco tempo depois, toda essa infraestrutura de equipamentos públicos volta a ser utilizada pela população e passou a ser um dos locais mais frequentados pela população de Jaraguá do Sul que tinha uma carência muito grande de espaços coletivos, espaços públicos para fazer aí a confraternização e para reafirmar o senso de pertencimento com a cidade. O presidente da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, Waldir Steglisch, contou sobre o impacto da instituição para a Joinville. São oito anos de formação profissional, seis horas de aula por dia, são 14 disciplinas administradas, a média para uma vaga de 95% e eu como médico assim me sinto orgulhoso porque medicina normalmente é um dos mais concorridos e a Escola Bolshoi é muito superior a isso. O Bolshoi já se apresentou levando o nome de Joinville e de Santa Catarina para sete países, são mais de 239 cidades que nós já nos apresentamos com mais de 850 mil pessoas assistindo e aplaudindo de pé as apresentações. Então, senhores, o sonho dessas crianças é se tornar grandes bailarinos e estar dançando os melhores palcos do mundo e nós temos a função de transformar esses sonhos em realidade. O legado da Academia Filarmônica Brasileira Musicarium foi o tema da fala de Sérgio Ogawa, presidente da instituição. Hoje o musicário conta com 25 professores que atendem 160 alunos, mas no futuro teremos mais de 500 alunos de todas as regiões do Brasil e precisaremos de mais de 100 professores. Então, os nossos alunos se tornarão esses professores e integrantes da grande orquestra filarmônica musicário que representará Santa Catarina em turnês internacionais. Para isso, estamos captando recursos para a construção da futura sede do musicário, um equipamento cultural com mais de 50 salas de aula e uma sala de concertos para 900 pessoas com acústica de excelência, colocando o estado de Santa Catarina no circuito internacional de concertos e eventos, gerando um grande impacto social, cultural e econômico para o estado. Representando as Blue Zones, Fábio Marchese destacou a importância de viver em uma cidade com boa qualidade de vida. Tudo isso para contar que para uma cidade ser escolhida para iniciar um processo Blue Zones, ela tem que ter requisitos muito importantes de ser uma cidade já evoluída, uma cidade com predicados ótimos para poder receber essa transformação. Então, a notícia boa é que Joinville tem sido considerada nos últimos dois anos, tem sido estudada fazendo um pré-assessment e para poder começar um processo de transformação. Então, Joinville tudo indica que vai ser a primeira cidade do mundo fora dos Estados Unidos a iniciar esse processo de transformação em uma cidade Blue Zones. Então, isso muito orgulho a todo o Estado de Santa Catarina por todas essas questões positivas que não só Joinville tem mas como o Estado também tem que existe uma propensão muito grande de um transbordo natural para as demais cidades do Estado de Santa Catarina com essas características positivas que o Estado proporciona. Encerrando a participação das entidades na sessão desta terça-feira a gerente de relações institucionais do Grupo WEG apresentou a empresa e falou sobre a transição energética. Nós podemos dizer que o Brasil tem posição privilegiada na jornada da transição energética basicamente por dois principais fatores o primeiro deles é que nós já temos o grande patrimônio nacional que são os biocombustíveis e agora sendo complementado com a tecnologia da mobilidade elétrica que já está bastante avançada no mundo inteiro e agora chega ao Brasil nos anos mais recentes e também pelo fato de nós termos uma matriz elétrica extremamente renovável então o Brasil no ano passado atingiu 93% de energias renováveis na matriz elétrica enquanto que o mundo ficou no patamar de 30% isso significa que o Brasil tem um combustível muito mais limpo para a mobilidade elétrica que favorece a adoção da nova tecnologia da nova tecnologia